Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um episódio do da vida cast que benção poder receber você mais uma vez aqui aonde você estiver seu trabalho sua casa sei lá onde é que esse conteúdo vai te encontrar se você vai ser de manhã de tarde de noite enfim mas é uma alegria poder alcançar o seu coração é com a nossa programação com esse vídeo se você está no youtube se você está no spotify enfim mas que deus abençoe a sua vida né você que está no youtube que ainda não é nosso inscrito aqui no canal por favor vai lá se inscreve não vai assistir você não vai gastar 20 segundos e você vai ser aí o responsável por alcançar a vida de muita gente a melhorar o nosso engajamento a gente vai ficar muito feliz com isso e também você pode ser membro do canal você pode contribuir com a nossa programação é entre em contato conosco e para as redes sociais você que tem a sua empresa seu negócio e você quer também fazer uma parceria para a gente poder divulgar o seu material a gente vai ficar muito feliz em também fazer essa essa parceria queremos agradecer os nossos queridos patrocinadores gease de ógenes né consultoria imobiliária capão da canoa pizzaria brazuca sapiranga e santo antônio da patrulha é costa assessoria previdenciária né eu sei que precisa de uma causa aí questão previdenciária procure né o nosso querido do escritório costa assessoria previdenciária e também a maior cutelaria do brasil o imperador bigode que esteve de aniversário há poucos dias é deus abençoa o júnior e hoje nessa ocasião tão especial nove anos que eu e a mônica estamos juntos é que benço estamos felizes né muito feliz eu amo minha esposa e a gente é deus nos deu esse projeto e a gente tem tem feito e tem dedicado nosso coração a isso e aí eu amo ela e amo a minha família os meus filhos olha aí a registra recorta mas gente eu tô muito bem acompanhada aqui da minha linda e amada esposa e também psicóloga gente gente a gente tá tá cheia né geralmente a gente recebe um convidado mas hoje a gente tá recebendo dois convidados e mais alguém que tá nos acompanhando aqui mas mônica seguinte ó é apresenta aí quem são os nossos convidados desse episódio da vida cast uma família muito especial nós temos aqui a talita nascimento que a esposa do felipe ao mês de casar parabéns ela é ministra de louvor membra da assembleia de deus também prega a palavra né mulher de deus agendas abertas eu vou fazer o cartário com seu precioso pai que está aqui o cláudio sejam muito bem vindos ao da vida cast e olha só acho que a primeira vez que nós recebemos pai e filho aqui né eu acho que é a primeira vez o primeiro episódio eu acho que vai ser uma experiência muito bacana mas gente deus abençoe vocês que deus assim a gente agradece muito a disponibilidade enfim é de vocês estarem aqui conosco na programação e a gente tá muito ansioso para poder conhecer é um pouco a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores mas é óbvio que né foi muito é um pouco só então a gente quer muito conhecer a história de vocês e a proposta do nosso do nosso podcast é uma proposta é que desde o início assim foi o caminho né que deus abriu para para nós pensamentos dessa programação que é conhecer histórias e fazer histórias conhecidas então nessa mesa aqui a gente já chorou a gente já riu a gente já repensou muita coisa a gente já refletiu a gente já falou de vida de tragédias de curas e eu tenho certeza que a história de vocês ela também tem um pouco desse misto é entre choro e alegria é entre o pranto e a esperança e a gente crê né crê que esse conteúdo e tudo que vocês já viveram é esse conteúdo pode sim né ser um remédio para a vida de muitas pessoas e o da vida cast é de vocês sintam-se em casa a gente quer poder conhecer um pouquinho da história de vocês não sei por onde vocês vão começar né mas fiquem à vontade de deus abençoe vocês bom eu sou a talita emelie como dizia é um mais um milagre de jesus glória a deus você que é meu pai conheço ele 22 anos foi amor a primeira vez foi amor a primeira vez foi amor a primeira vez e meu alicerce esses dias o dilson perguntou lá na exchange perguntas o que que seu pai é para você e eu respondi é tu é onde tu começa a refletir né meu pai foi e é minha base meu alicerce e tal porque é muito usado por deus né hoje tá aqui comigo pela misericórdia de deus também assim como a gente tava comentando eu tenho meu testemunho ele tem o dele e eu amo escutar o testemunho dele em base ao meu testemunho mas então vamos lá talita de 2022 a partir do dia 27 de junho teve a vida totalmente transformada eu voltava do meu serviço um minutinho de casa onde foi um dia foi um dia tenso assim foi um dia onde eu me lembro angustiante né foi um dia que eu parava para refletir muito foi um dia que normalmente eu saia de casa 7 horas da manhã para ir trabalhar e naquela semana não tava conseguindo levantar da cama no sábado antes do meu acidente eu fui na anunciando a cristo convite da minha prima que é de e lá Deus falou muito comigo e lá Deus enfatizava desde o louvor até a administração sobre o amor dele com a gente sobre o amor dele e como ele não desampara em nenhum momento e desde então fiquei refletindo no domingo de noite chegamos da igreja eu acho né naquele domingo tava no meu quarto e no canto do meu quarto eu travei e no canto eu consegui enxergar a morte e naquele momento não conseguia voltar e eu o que eu conseguia fazer era em pensamentos repreender 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 da mãe segunda-feira de manhã o celular despertou seis e meia não consegui não hoje eu vou mais tarde pra empresa alguma coisa não não tá certo acordei fui fui pra empresa tinha muita coisa pra fazer não consegui focar em nenhum momento e naquela semana eu tava só escutando os hinos do Lázaro um um e eu escutei praticamente o dia inteiro filho eu te amo foi acho que foi momento que que Deus tava me preparando só que eu não tinha noção na verdade eu nunca tive noção do que aconteceria eu acho que a gente nunca tem a gente nunca espera eu tinha minha moto há três meses tinha comprado ela há três meses no mesmo dia meu pai pode contar essa parte pai que tu que tu sentiu que tu tentou me ligar ano ano dia na segunda-feira a gente sempre a nossa família sempre foi muito como é que eu vou dizer pra você muito unida a gente tem uma a gente tem um conceito familiar assim que nem a gente tava conversando nos bastidores acho que a família ela é a base da sociedade ela é a base de tudo então essa ligação assim esses sentimentos eles eles às vezes nos protegem de algumas coisas e nesse dia então ela ela tava acho que você ia fazer aula da moto de carteira aí eu tive um sentimento assim com ela eu tive um sentimento de perda um sentimento ruim frustrante assim né então eu comecei a ligar liguei pra família liguei pros filhos eu tenho mais dois filhos né o Misael o Keniel são ministros de esloforto benção de Deus os rapaz exato é liguei pra minha esposa tava tudo tranquilo daí liguei pra ela tava tranquila mas foi vendo de um por um assim cara esse negócio não tá certo alguma coisa né mais o que aí cheguei em casa no final do dia no final da tarde e aquele sentimento não saia né não aí eu vou dar uma ligada pra Thalita eu vou lá buscar ela no trabalho esse horário sim é complicado né aí liguei pra ela não consegui falar com ela mas eu deixei meu celular na mesa só que meu celular tava no mudo esse microfone muda daí eu fiquei igual ali e tal daqui a pouco era que nem eu comentei antes era por volta de 17h45 o celular tocou e eu ouvi uma voz diferente aí eu digo rapaz que negócio esse daí falei com a pessoa que ligou né que a pessoa falou né sua filha sofreu um acidente um pequeno acidente né puder descer aqui rápido digo tá bom então aí a gente pegou peguei o carro desci até lá né e que nem eu tava comentando ali cara foi acho que a visão mais terrível que eu já tive na vida de ver ali de ver ali a minha filha na verdade a perna dela tava separada já né tava parecida só por um tendão na parte de trás da perna aí ali a história dela mudou na segunda-feira começa a mudar né isso tudo foi na segunda tudo na segunda-feira eu saí do serviço 5h30 eu sempre saí um pouquinho depois porque tinha muita coisa pra fazer naquele dia eu fiquei estagnada eu olhei pra moto tava com um sentimento bem ruim naquele dia era pra eu ter feito outro caminho eu estudava na INH administração e a minha amiga Vitória que me acompanhou em todo momento durante o hospital 5 meses a gente estudava junto na INH então eu passaria na casa dela que era totalmente ao contrário do caminho da minha casa passaria na casa dela e nós iria pra casa pra minha casa pegaria o carro e iria pra escola né mas não não consegui tanto é que ela também tava tentando entrar em contato comigo e não tava conseguindo assim como meu pai e meu pai ele não falou mas nesse mesmo dia ele foi tomar café e a xícara simplesmente estourou na mão dele então ele já tava tendo muitos sinais sim foi um dia movimentadíssimo é um dia pesado saí da da empresa frio bem frio aquele dia e fui fiz o mesmo mesmo caminho de sempre normal na metade do caminho exatamente metade do caminho era uma lomba eu subia pra ir pra casa e quando eu tava subindo bem na quando eu fui embalar pra subir o carro o primeiro carro cortou minha frente aquele momento ele me arremessou pra esquerda quantos metros mais ou menos foi atravessou a faixa foi bastante coisa foi bastante coisa e o que descia a lomba passou por cima de mim então foram acidentes com dois carros e eu então naquele momento eles me perguntavam as pessoas encheu muito rápido ali eu não tinha dimensão do que que tava acontecendo eu só sabia que ali minha vida parece que ali começou um filme na minha cabeça cadê meu pai cadê minha mãe cadê sabe eles pediram o meu celular eu não conseguia falar sem eu não conseguia só queria meu pai ali eles perguntavam onde eu morava eu não conseguia falar até que eu consegui falar sem no meu celular e eu falei moça só não liga pra minha mãe não liga pra minha mãe liga pro meu pai que ainda assim é o único que vai conseguir ter estrutura nesse momento apesar de não saber o que que tava acontecendo ela ligou pro meu pai meu pai um minutinho chegou e quando ele chegou eu consegui ter noção do que tava acontecendo pelo olhar dele pelo desespero dele é muito claro na minha cabeça a cena dele colocando a mão na cabeça perdido e como as coisas mudam tão rapidamente e naquele momento ele teve noção de que as coisas não iam voltar mais ao normal ao normal do que era pra mim pra eles como ele disse a ambulância demorou 40 minutos pra eu ir buscar ali eu perdi quase todo o sangue do meu corpo nesse momento a Vitória não conseguia contato comigo então ela pegou o carro dela e foi atrás de mim aonde ela se deparou com o acidente era o mesmo caminho pra chegar até a minha casa então foi meu pai e ela que tiveram a primeira visão de mim ali meu pai imaginou que não sabia como dar notícia pra minha mãe a Vitória ali foi uma peça surreal na minha vida né a partir das 15 pra 6 ela teve a todo momento comigo assim como toda a minha família meu pai pediu pra ela ir na ambulância comigo que ele iria resolver tinha tanta coisa pra resolver né contar pra minha mãe contar pros meus irmãos contar pra família e ali foi pro hospital eu não queria ir pro hospital geral eu tinha plano de saúde meu pai também não queria que eu fosse né mas quando eu cheguei quando é chamado a ambulância eles são obrigados a fazer esse caminho depois é só que quando eu cheguei lá eu já tava num estado de de vida ou morte né tinha perdido quase todo meu sangue a cirurgia foi de extrema urgência eles só passaram e avisaram meu pai e ela tá indo pro bloco cirúrgico e eu só lembro de falar pro meu pai pai não foi minha culpa e ele falava assim eu sei que não foi e desde então ali começou um processo de dor primeira cirurgia passei eu acho que a cirurgia terminou umas 5 horas da manhã saí da cirurgia eu só procurava o pai e a mãe eu só queria que eles chamassem o pai e a mãe que era só isso que eu queria naquele momento até que eles chegaram no hospital eu olhei pra minha perna tava com a minha perna tava com o ferro e eu pensei poxa eu sofri um acidente em moto de uma bis minha perna tá aqui tô de ferro já vi muita gente indo pra casa se arrebentando num acidente indo pra casa em uma semana se recuperar em casa e tudo certo então vai ser isso porém meu pai já tinha noção de tudo que podia acontecer e ali começou o pior momento da minha vida o pior aonde entrava minha família entrava lembro da primeira vez que meu irmão foi me ver o mais novo meu companheirinho ele foi tentar me ver só que nessa hora eu tive uma intercorrência e ele viu toda aquela cena de eu perdendo não sabia nem onde eu tava mas chamaram minha mãe de volta tinha que ter o responsável por mim e era ela e eu pedia pra todos os médicos pra todo mundo não deixem minha mãe passar por isso comigo mas naquele momento teve que ser ela fui tive a intercorrência eles achavam que eu tava com uma hemorragia interna pelo tanto de sangue que eu perdi que obviamente foi pela perna mas porque eles viram algo estranho dentro de mim só que eu quebrei a bacia no acidente a partir dali foi sabe quanto se sente desumano quanto se sente não se sente mais nada eu não conseguia me comunicar eu passei por uma radiografia radiografia terrível parece que aquilo ia me sufocar mas é muito difícil é horrível passava de maca pra maca horrível primeira cirurgia tinha passado então a partir dali eu contava meus dias mas contava meus dias esperando que a noite a morte vinha porque vê teu pai chegando e tu a base a base de morfina de 4 em 4 horas a base de muita dor muitas medicações que nada fazia efeito gritando e sabendo que que minha segurança era minha família primeiramente Deus obviamente mas eu olhava pra ele e via que ele se sentia impotente não conseguia fazer nada por mim então eu pedia pra Deus eles 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 não merecem passar por isso a gente já passou por tanta coisa e quando minha família chegava eu só pedia ajuda uma ajuda que nem eu sei o que 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 era mas eu pedia pra Deus me levar todos os dias em meio ano eu acho que eu não dormia eu dormia quando eu ia pra cirurgia sim você dava de tanta dor meu pai basicamente teve que sair de serviço dele minha mãe teve que sair de serviço dela porque não tinha força física muito menos psicológica sim pra tudo que tava acontecendo a partir de algumas cirurgias foram tirar os ferros meu pai era o que sempre tava comigo nas cirurgias então quando eu ia para as cirurgias eu ia muito segura mesmo sabendo que eu podia não voltar mas eu ia muito segura tiraram os ferros aqueles e colocaram duas placas na minha perna pra tentar criar carne de novo ter toda a reconstrução ali porém já era horrível ficou insuportável como eu sempre falo a única força que eu tinha não era mais 30M só Deus só Deus não se sustentava chegava no horário dos curativos que eles tinham que fazer duas vezes por dia e era horrível não sei falar a dimensão da dor pra vocês uma dor que não tinha trégua não tinha hora de paz hora de sossego e o pai acompanhou acho que umas duas trocas de coletivo meu pai sempre foi uma pessoa muito forte sempre demonstrou na verdade ser uma pessoa muito forte só que o que ele via quando eles pediam pra ele segurar minha perna eles conseguiam fazer o procedimento eu não eu não aceitava sabe ele estar nessa situação porque eu sei que ali eu continuaria eu tomaria remédio eles fariam os procedimentos mas lá na minha casa tinha quatro corações e eu acho que isso era o que mais me pegava sabe a partir dali eu pedi pros médicos fazerem meu curativo só à noite que é onde entra a Vitória a Vitória ela largou o trabalho dela nossa ela largou os estudos só uma salientação ela não é só uma pessoa da igreja sim não tem um grau de parentesco mas ela criou na verdade desde então ela se tornou da família mas amizade é sacrifício foi uma prova disso aí realmente só pra assim tá ali pra tomar uma água e como é que foi esse tempo assim pra vocês assim até esse momento como é que foi o impacto como é que como é que tu conseguiu lidar com isso porque a gente também quer conhecer um pouco do coração do pai porque eu imagino que isso também seja importante né pra pais enfim que estão passando por isso porque eu imagino também que tipo assim eu não posso passar uma eu imagino que tu tentava se reconfigurar pra poder estar ali junto com ela e passar força como é que foi esse processo todo aí até esse momento assim né pra depois nós poder continuar a história sabe que a tem água e tal tem sabe que a gente assim no decorrer da vida a gente vai a fé da gente vai acrescendo a cada dia o conhecimento ele vai te fazendo mais forte né sim que a bíblia que a bíblia me ensina que a leitura ela vai nos dando sustentação e graças a Deus sim que no meu tempo todo sim de fé cada dia pra mim foi foi me ajudando muito mais então acredito que Deus lá no começo ele sabia que um dia talvez sim foi te preparando pra esse momento foi me preparando pra um momento desse e cara assim mas deixa eu dizer pra você eu ainda não digiri isso sim sim ainda tem processo hoje hoje sim hoje eu paro pra pensar na história assim na situação né em tudo que ela passou no hospital em tudo que e deixa eu dizer uma coisa assim né cara pra principalmente pras famílias né o acidente da Thalita ele veio assim como é que eu vou dizer pra você a nossa família sempre foi uma família de novo né sempre foi unida mas o acidente dela ele trouxe algo ele trouxe ele veio construir alguma coisa na nossa família que ainda faltava sim eu entendi que eu não sei te dizer o que que é novas reflexões foram possíveis novas reflexões é vem ensinar a gente algo que a gente talvez não tava observando então o acidente ele veio dessa forma assim mas acredito que ainda hoje tá ainda hoje a gente olhando pra situação assim os filhos e ela vai chegar numa parte ainda que você quando ela foi pra Porto Alegre depois o negócio aí o bicho pegou sim é mais difícil é mais difícil cara eu disse sempre que eu tinha dias que nem eu comentei antes ele tinha dias que eu tipo eu tava vegetando né sim entendeu é e também vale que ressalva graças a Deus a empresa que eu trabalhava hoje o rapaz é padrinho de casamento dela seu Gilberto foram compreensivos cara ele não foi compreensivo ele foi um amado um pai ele foi um pai um pai né cara ele pô que legal porque é importante tu ter também porque eu acho que como pai assim a gente pode fazer essa leitura porque nós somos pais bate se preocupa pô se preocupa com ela que tá lá com o recurso porque por mais que tu consiga um tratamento assim não sei como é que foi pra vocês plano cobriu enfim mas igual sempre tem uma ressalva é translado é não sei o que tu sabe que Deus ele é aí os milagres acontecem às vezes a gente as pessoas dizem assim até hoje às vezes pode alguém pensar poxa mas ela foi um milagre e aconteceu o que aconteceu é que as pessoas não conhecem a história na íntegra né mas deixa eu dizer pra você a Thalita realmente é um milagre né e o milagre ele só foi acontecendo cada dia mais durante todo o acidente essas coisas graças a Deus nunca faltou nada sim Deus proveu nunca cara assim a gente rapaz foi gastar algum dinheiro e nunca faltou nada então acredito assim hoje vai o abraço entre as pessoas que vão olhar que de certa forma contribuíram através de oração outras pessoas com dinheiro outras pessoas com abraço outras pessoas iam lá em casa pra saber e saber que o milagre é construído pela mão de muita gente isso é maravilhoso é de muita gente a gente só tem a agradecer a Deus por ter colocado essas pessoas no nosso caminho então hoje ainda hoje a gente ainda luta com isso porque na verdade a gente ainda é uma ferida que ainda está aberta a gente não pode ser hipócrita a ponto de dizer que não e eu penso que errado seria se não estivesse se não estivesse alguma coisa errada certamente então a gente ainda hoje a gente ainda aprende a lidar com a situação tem muita coisa pra gente aprender no caminho mas é é o caminho a bíblia diz que haveria espinhos então a gente sabe que faz parte da vida pode continuar só deu um tempo de tomar uma água eu vou passar praticamente travessada chorando fica tranquilo essa mesa aqui é pra isso aqui é uma mesa de comunhão é que o testemunho ele é forte no hospital geral eu não consegui sair de lá pelo primeiro procedimento mas o que foi construído durante esse tempo era pra ter construído no hospital geral e vocês vão entender o porquê passei três meses e meio no hospital geral no hospital geral eu fiz em torno de nove ou dez cirurgias passei por nove ou dez cirurgias no hospital geral tive que repor muito sangue que graças a Deus também é algo que falta muito hoje nos hospitais e sempre tava lá sempre que eu tinha que ter tava lá voltando pro papel da Vitória nesse meio tempo ela era a pessoa que entrava às sete da noite e saia às sete da manhã e quando ela via a exaustão da minha mãe ou do meu pai eu tocava direto nossa ficava direto cara eu sou bem natural nossa ela era a pessoa que que ela não chorou nem uma vez na minha frente na minha frente pra me manter forte eu segurava a mão dela e eu implorava pra ela por ajuda mesmo sabendo que que ela não tinha o que fazer então sim eu sofri muito muito mas as pessoas que tiveram comigo e detalhe eu não deixava ninguém me visitar ou ficar comigo além do meu pai e da minha mãe da Vitória foi pouquíssimas pessoas porque eu sabia o peso que a pessoa teria que carregar ali pra estar comigo então eu queria evitar sim sabe porque foi muito era um momento de batalha né muito ruim não poderia pegar ninguém despreparado exato que nem meu pai falou teve muitas pessoas em oração por mim muita gente que me mandou mensagem que eu tenho mensagens pra abrir até hoje que eu não tinha coragem no momento muita gente que me mandou coisas no hospital que me mandava força e sim isso me mantinha forte também sabe tu ter pessoas que no meio do dia lembravam que tu tava lá lutando tem algumas pessoas específicas que minha família em primeiro lugar Vitória família dela Kédia minha prima uma pessoa muito uma pessoa muito que me trouxe muita segurança e Deus usou ela em momentos específicos no hospital também que foi foram duas noites que eu deixei ela ir dormir comigo passar a noite comigo era farmacêutica ela não pregava o olho um minuto e com ela foi o primeiro flash que eu tive o primeiro pesadelo que eu tive de tudo que tinha acontecido então ali claramente Deus usou ela pra estar comigo sabe Deus Deus tava preparando cada um pra passar isso entre outras pessoas que passaram por lá também mas chegou minha mãe ela não viu a minha perna em nenhum momento eu não deixava ela não queria e eu não queria que ela visse sabe porque eu pensava pô se minha perna vai restituir ela não precisa passar por isso e bem lá no começo na primeira semana ela falou pra mim filha se tiver que ocorrer uma amputação fica tranquila só que isso lá no começo sabe onde nem ela tava preparada minha mãe é uma guerreira minha mãe é meu mundo minha mãe me ensina todos os dias o que é ser mulher o que é ser uma mulher forte ser alguém que que não desistiu da caminhada que não desistiu da fé que talvez eu se eu passasse por isso que Deus me tenha misericórdia que eu não passe por isso com meus filhos mas no momento que eu tenho hoje que eu penso hoje eu acho que eu não aguentaria como mãe sabe sendo bem sincera bem sincera mesmo ela teve seus momentos comigo lá no hospital onde ela cuidava de mim só que teve um certo momento que além da dor começou a crise de pânico que a dor tomou conta tomou conta de mim tomou conta do meu corpo da minha cabeça eu pedia para eles me sedar para eles me entubar e foi a minha mãe não não aguentou mais chamar o meu pai quando meu pai chegou ele já tinha me dado não sei quantas doses de morfina medicação para dormir quando eu acordei eu acordei como se eu estivesse convulsionando mas era uma crise de pânico então ali começou o outro processo enfim foi terrível fiz cirurgias dentro do próprio quarto sem anestesia eu ainda pergunto para Deus qual foi o propósito dessas cirurgias dentro do quarto sem anestesia porque logo depois que eu fiz eu fui para o bloco cirúrgico só para as pessoas entenderem o que é essa cirurgia ela chama desbridamento é quando há infecção no machucado entendi às vezes não querem usar o bloco cirúrgico então eles fazem ali eles retiram a infecção é uma carne morta uma carne morta eles retiram ali sem anestesia sem nada é terrível é uma carne morta porém viva mas e a você já estava com uma dor insuportável como fazer isso pode fazer isso eu só tenho uma explicação Deus não tem outra palavra de como eu aguentei como eles fizeram isso o porquê que isso aconteceu que nem o pai falou ainda a gente não ingeriu tudo sim eu ainda procuro respostas desses momentos que eu fiquei lá um momento muito importante que eu guardo de lá que daí em seguida eu passo pra Porto Alegre passei por muitas na verdade muitas pessoas passaram por mim no mesmo quarto conheci vixe aí só pras pessoas entenderem que aí começa a entrar o propósito a missão é porque até então a gente tem falado de um acidente e a pessoa que está ouvindo e acompanhando daqui a pouco pode pensar poxa mas qual o sentido de falar sobre um acidente de moto não é o propósito que aconteceu passou muita gente por nossas vidas ali e na maioria delas era meu pai que estava comigo em certos momentos acho que uma primeira que a gente viu claramente Deus querendo fazer algo ali foi no momento que chegou uma senhora que ela tinha fraturado o fêmur também ela ganhou alta naquela noite pelo médico só que antes disso o filho dela estava conversando com meu pai ele desabafou com meu pai meu pai falou muita coisa pra ele né sobre Deus ele contou um testemunho impactante também e de como a mãe dele era tudo pra ele tudo quando eu digo alguém que não tem Deus na vida então aquele momento foi o momento onde Deus usou meu pai pra conversar com ele passou algumas horas ela faleceu ela faleceu ela faleceu era um dia que ela ia ganhar alta foi um dia que ela faleceu tava com alta assim na mata tenso né outro episódio foi de uma moça de mais ou menos a Raquel 26 anos 26 anos ela chegou no meu quarto muito irreconhecível eu não conseguia olhar pra ela não era da cor da caixa assim é eu não conseguia olhar pra ela e saber quem era a Raquel sabe ela contava muita coisa pra gente ela fez procedimentos terríveis ela teve mais de 70 pedras né no em algum local que eu não lembro ela passou por muitas cirurgias também e teve um momento que meu pai foi falar com ela e perguntou se ele podia orar pra ela e ela falou que sim e ele perguntou se ela aceitava Jesus e ela aceitou todo o coração dela nesse dia a Raquel foi pra UTI desceu a gente nunca mais soube dela a gente perguntava sobre ela as técnicas falavam a Raquel morreu provavelmente a Raquel não passou porque a situação dela não tinha não tinha volta depois vocês vão entender o restante da história e assim foi acontecendo com vidas que passavam ali pessoas que estavam internadas famílias que iam cuidar das pessoas internadas que foi assim que olhavam pra mim e eu não entendia como eles olhavam pra mim sabe meu Deus queria como tu é forte e eu ficava não eu não sou forte eu não sou forte eu explicava é por Deus só Deus e teve algum momento que de repente um mês dois meses três meses começou a amenizar a dor não foi só piorando a dor eu sentia eu pensava que ela não tinha como piorar mas ela piorava até que chegou uma equipe médica plásticos até ali meu pai e minha mãe tinham esperança eu já não sabia mais nada do que estava acontecendo do que ia acontecer eles chegaram eles abriram minha perna falaram comigo não falaram o que ia acontecer mas eles falaram que a partir dali eles não podiam fazer mais nada por mim que a gente ia ter que entrar na injustiça pra entrar no hospital de Porto Alegre só que quando ele saiu do quarto minha mãe estava do lado de fora porque é terrível assim foi ela ele segurou minha mãe e falou mãe seja forte seja forte porque o que que vocês vão passar não não é nem perto do que vocês passaram tinha pessoas comigo no quarto que estavam esperando liberação para hospitais há seis meses sete meses eu consegui transferência para o hospital de Porto Alegre em cinco dias a gente que intervina a justiça não houve necessidade a gente explica essa parte entrou a gente entrou só que a justiça o hospital ele é o seguinte assim às vezes a justiça ela determina eliminar mas quando não há leito não tem o que fazer essas são duas coisas alheias você está com a eliminar ganha mas se não tem leito não tem como fazer não tem o que fazer então assim cara é assim tipo Deus de novo só um milagre só um milagre eu conversei direto com o gerente dos hospitais lá da Santa Casa clínicas de Porto Alegre do Dr. Claudio daí disse pra mim olha rapaz diz eu o que eu posso fazer é colocar ela na frente mas eu não posso te dizer quando daí ele olhou eu mandei a foto pra ele da situação disse pra mim essa situação requer uma urgência absurda pra ontem pra ontem então tá muito obrigado aí entramos assim a gente entrou na justiça e com 5, 6 dias por fim a justiça decretou e tinha leito então foi só a mão de Deus mesmo em 5 dias em 5 dias a equipe chegou e me falou Thalita pode arrumar as coisas que tu vai pro Porto Alegre e eu vou pro Porto Alegre eles vão conseguir me atender agora melhor Porto Alegre melhores médicos melhores a estrutura é melhor vai ficar tudo bem chegou o dia meu pai tava saindo do hospital liguei pai volta pro hospital que tu vai comigo pra Porto Alegre me despedi da minha mãe da Vitória que tava comigo no quarto fomos pra Porto Alegre só que quando eu cheguei em Porto Alegre quando eu cheguei no hospital e teve toda aquela locomoção eu comecei a ver o hospital diferente como se não fosse um hospital físico pra mim até hoje é algo sobrenatural que se eu for te falar pra mim parece que não aconteceu essa parte parece que foi um sonho um pesadelo mas comecei a ver tudo diferente diferente dei entrada no mesmo dia comecei a ter passar muito mal muito mal em não conseguir me alimentar mais já não conseguia antes a partir daquele dia que eu dei entrada lá não conseguia mais só passava mal cada minuto passando mal passando mal antes do meu acidente eu tava com 60 quase 60 quilos eu fiquei com 38 quilos nossa em 3 dias o meu pai ficou comigo os 2 primeiros dias no outro dia a vitória foi nesse dia em 3 dias eles diagnosticaram veio uma equipe de acho que uns 20 pra mais médicos falar comigo rodearam a cama só pra as pessoas entenderem o que a Thalita precisava ela precisava de uma cirurgia ortopédica e de uma cirurgia plástica por isso o motivo da transferência de Novo Hamburgo pra Porto Alegre não tem esse procedimento eles não tem cirurgia de retalho então no caso era uma microcirurgia que eles chamam que só é feito no hospital federativo clínicas do Santa Casa muito delicado e isso ainda pra tentar recuperar a Fé ainda não tinha não ainda pra tentar eles chegaram em mim tava eu e a Vitória o professor que eles falam que é o Thalita é o seguinte o teu estado é tal tal e tal tu tem duas escolhas eles são muito né tem que técnicos tem que falar né sem que são enfáticos do que eles tu vai ter que passar por uma cirurgia que a gente vai tá retirando um músculo das tuas costas vai ser uma cirurgia muito delicada a gente vai tá fazendo um enxerto a gente no ocidente o osso da minha perna e do meu pé eu perdi ele osso não tinha mais sabe a gente vai fazer uma reconstrução óssea ou a gente vai ter que partir pra amputação essa cirurgia tu vai ficar talvez dois dias na UTI e depois na recuperação a gente vai vai vendo como vai evoluir naquele momento que ele falou assim falando pode ser uma coisa mais uma cirurgia já passei por 10 só mais uma cirurgia só que quando ele me falou eu senti o peso que teria falaram bastante falei doutor tem que ter essa resposta hoje ele falou não mas independente da tua resposta tua cirurgia vai ser amanhã falei tá pedi pra Vitória me levar pra um lugar isolado eu liguei pro meu pai e eu disse eu disse pai eu não sei o que fazer eu não eu tô sem chão eu não eu não sei de onde partir uma decisão eu quero que vocês me ajudem só que de novo eles não tinham como fazer uma decisão por mim meu pai só pediu perdão por não estar comigo naquele momento e que era pra eu pedir a direção de Deus eu confiava em Deus só que eu não confiava totalmente em Deus eu conhecia Deus mas não conhecia Deus é louco né eu sou eu fui criada na igreja desde quando eu nasci tive muitas experiências com Deus mas ainda não tinha dimensão de quem que era Deus pai voltando pro quarto orando eu dizia Deus me me ajuda me direciona me direciona eu não sei o que fazer não sei o que vai ser depois aí eu lembrei que de manhã logo quando eu acordei a vitória disse posso ler um devocional pra ti eu disse pode ela disse tá o devocional tá em João 14 1 não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim e no devocional dizia no final de todas as frases continue confiando em Jesus independente de qualquer coisa continue confiando em Jesus apesar da situação apesar da dor apesar da angústia continue confiando em Jesus e a amputação era uma coisa que eu não queria obviamente era uma coisa que não passava pela minha cabeça e eu disse Deus eu vou continuar confiando em Jesus e só tu sabes o que é pra acontecer comigo até então eu não tinha falado pra ninguém sobre a decisão da cirurgia meu pai não me questionou em nenhum momento ele chegou com a minha família toda lá e a Thailine que é minha cunhada casada com meu irmão mais novo e cada um que vinha eu dava um abraço de despedida porque eu sentia que era uma despedida lembra que eu falei que a Vitória nunca tinha chorado na minha frente nesse dia ela se despediu de mim me despedida da minha mãe meus irmãos e meu pai ficou comigo a todo momento segurando minha mão minha cirurgia tava marcada pra seis horas cinco horas eles vieram me preparar e em todo momento meu pai tava comigo meu pai eles pediram pro meu pai entrar pra segurar a minha perna pra eles fazerem o desenho das minhas costas quando eles começaram a fazer o desenho das minhas costas eu pensei opa essa cirurgia é um pouco maior do que eu imaginei meu pai viu também eles me levaram pro pra espera lá que era um lugar também muito muito louco assim que parece que não ocorreu daqui a pouco eu vejo meu pai vestido de médico vindo até a minha cama e daí eu pensei comigo é Deus é uma despedida porque isso nunca aconteceu no hospital de ele ficar ali até o último momento dali me despedi dele fui pra cirurgia minha cirurgia era pra durar 12 horas se eu não me engano ela durou 16 horas na minha cirurgia a partir do momento que que começou que as me sedaram eu comecei a ter uma experiência com Deus diferente o corpo da Thalita tava na maca mas o espírito da Thalita tava fora eu enxergava tudo que tava acontecendo eu enxergava todos os médicos que participaram da minha cirurgia o procedimento pastor Leandro pastor Leandro era meu pastor na época um abraço pra ele né Leandro tá no Paraguai tá no Paraguai fazendo a missão parabéns meu querido meu pastor eu olhei pro canto tava o pastor Leandro vestido de pastor e com um jaleco de médico do lado em cima da roupa e os médicos mexendo comigo era nas costas era na perna eles falavam pastor pode fazer isso? e ele falava pode ou não pode para as pessoas entenderem era uma visão espiritual que você tava tendo sobrenatural não era físico não era físico não era físico eu conseguia enxergar eles tentando me voltar durante a minha cirurgia eu tive muitas intercorrências oxigenação coração comoção tive muitas intercorrências então eles falavam volta Thalita volta volta tentavam voltar e eles falavam só respira só respira e eu tentava focar em só respirar no momento que eu foquei em só respirar Deus começou a me mostrar coisas Deus me mostrou começar me mostrar pessoas 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 que eu tinha que perdoar pessoas que que eu tinha que liberar o perdão que que eu não conseguia fazer antes do meu acidente minha avó faleceu seis meses antes do meu acidente e a gente passou por um processo muito difícil com ela muito difícil mesmo até meu meu processo pra mim foi a dor mais forte que eu senti que nossa família sentiu tinha sido a morte dela de como foi de como ela passou no hospital até a morte dela foi algo que eu me perguntava e não aceitava porque tanta dor naquele momento Deus me mostrou a dor que ela sentia ela teve câncer no cérebro Deus me mostrou exatamente a dor que ela sentia que era algo então sabe quando tu vai passando de estágios assim e tu chega ao limite e Deus fala tu ainda não conseguiu e tu voltar tudo de novo e tu vê que tu tá sofrendo 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 chegava lá ainda não consigo doloroso demais até que cheguei o momento que eu me entreguei eu disse Deus eu te entrego tudo faça de mim o teu querer eu perdoo eu aceito porque eu já não já não aguento mais então faça de mim o teu querer a partir daquele momento eu tive a última respiração e não voltei talita Emily talita Emily morreu talita Emily em um determinado tempo morreu era eu era eu os médicos só que Deus me levou num estágio eu sou um homem de Deus não sei das experiências que vocês já passaram mas onde ele me levou era um lugar lindo um lugar onde eu via anjos na minha volta e eu via alguém que brilhava muito na minha frente como se dissesse pra mim todos eles e eu tô cuidando de ti ali a partir dali tudo que eu vivi com Deus foi sobrenatural fui pra UTI só que pros médicos e pra minha família eu não tinha voltado como eu posso explicar eu tava acordada eu tava com os olhos abertos eu escutava tudo que eles falavam mas eu não consegui chegou um momento que eu não conseguia mais me movimentar e as mãos nada e só conseguia escutar o que eles falavam tinha horário pra eles irem me visitar na UTI o pai chegava como se fosse um coma é eu tava como um coma ali e eu escutava os médicos falar eu não sei o que que tá acontecendo a gente não sabe o que que tá acontecendo e eles ficavam naquele debate ali eu via meu pai chegando e sabe quando tu quer falar tudo que tu não falou pros teus pais quer falar o quanto tu ama eles e como ali foi um momento eu acho que que Deus preparou pra pra eu refletir seis dias eu fiquei não UTI num deles eu tive uma um estado muito eu tava com com ferro gigantesco na minha perna só duas pessoas conseguiam erguer a recente tinha operado as costas e naquele momento eu comecei a o meu cérebro não comandava mais nada eu jogava minha perna pra fora da cama a perna do ferro eu me agarrava na cama e levantava você não tinha mobilidade assim? não tinha sabe não não era eu assim até que eles me entubaram acordada pra eles eu tava em coma mas eu tava acordada você não conseguia se expressar então foi mais um momento que eu sofri muito ser entubada acordada um tubo sabe e eu tava tão teimosa que eu consegui tirar o tubo e eu escutava as técnicas falando comigo Thalita nos ajuda a gente não sabe tinha várias técnicas segurando me segurando segurando minha perna enfim passou alguns dias minha mãe foi na última vez que ela foi e ela me viu e ela não quis mais me ver né porque eu mesma conseguia olhar meu corpo e eu via meu corpo morto como se tivesse ligado só pelos aparelhos ainda só que eu tava ali meu corpo tava morto mas meu espírito tava totalmente vivo porque eu pensava comigo eu conversava com Deus eu pensava em todo mundo sabe eu achei que eu tava tritaplégica por pela cor que tava meu corpo pelo tamanho eu enchei muito 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 então minha mãe ali naquele momento o meu pai também nesse dia ele olhou pra mim e ele disse não tem algo de muito errado com ela e ele perguntava pros médicos só que eles não tinham explicação meu pai foi embora minha mãe foi embora e eu fui levada para uma tomografia cerebral quando eu cheguei no quarto os médicos se reuniram na frente da minha cama e falaram a Thalita está com morte cerebral Jesus eu não estou com morte cerebral estou vivo eu estou vendo eles eu estou escutando eles como assim eu não estou posso interromper pode esse dia cara esse dia foi um também um dos dias assim mais desafiadores um dos dias mais terríveis assim sabe quando eu entrei no quarto dela eu vi que eu entrei na porta do quarto e ela me acompanhava assim resumindo cara quando eu saí do quarto eu percebi que ela estava com morte cerebral e eu saí do quarto numa luta tu conheces uma pessoa que saiu lutando eu saí pensando meu Deus do céu o que que eu vou dizer para a família o que que eu digo para a mãe dela eu vou dizer sim para você Deus e testemunho que eu falar agora eu fui para casa esperando que o hospital me ligasse no outro dia para avisar que ela estava com morte cerebral não tinha o que fazer porque realmente estava ela estava morte cerebral não tinha o que fazer sabe então foi um dia assim sabe que cara eu não dormia a noite inteira não consegui dormir mas mas eu meu irmão meu irmão me falou o mais novo tita só pedia para tita meu apelido que ele botou em mim eu pedia para Deus enviar os anjos e ficar contigo e preto não se sentir em nenhum momento sozinha em nenhum momento eu me senti sozinha não tem em nenhum momento quando os médicos chegavam todos os dias lá na UTI normalmente eles estavam bom dia e respeito a pessoa que está acamada ali na noite eles me deram morte cerebral no dia seguinte o médico deu bom dia bom dia Thalita ele foi dar bom dia para a equipe eu respondi bom dia Glória a Deus Aleluia Deus é bom cara obrigado Jesus meu Deus Deus é fiel Deus é fiel é só quem presenciou desculpa viu não que é isso aqui tem assim ó foi só quem presenciou esse momento obrigado Jesus de de a gente chegar lá que nem de noite assim de tarde para ver ela e como eu falei para você no outro dia assim a gente esperando que que eles ligassem né e para avisar a gente né disso tudo sim então assim para ti as pessoas não são obrigadas a acreditar eu acredito será eu vivi eu acredito num Deus que que faz milagre que cuida da gente né do jeito dele não é do nosso jeito nem do nosso tempo né mas sim do jeito dele no tempo dele né então a gente assim cara foi um aprendizado em todas as áreas para mim esses cinco meses aí que a Thalita teve lá no momento que que o médico escutou a minha voz ele disse o que bom dia chamaram todo mundo que estava no UTI glória a Deus Deus foi glorificado Deus foi glorificado falando isso é coisa de Deus eu escutei dos médicos falando isso é coisa de Deus a perplexidade deles sim porque para a medicina até então é assim eles ficaram sem entender a situação sim é porque se para nós que a gente tem tipo a gente entende da fé para nós já é uma coisa assim nossa super milagrosa imagina eles que sabem da complexidade do caso e de como isso acontece muito né sim e eu eu acordei uma Thalita nova uma nova Thalita uma nova mentalidade uma nova estrutura apesar de eu estar pesando 38 quilos e sem caminhar sem ter força esse braço aqui era para eu ter perdido o movimento total dele consigo consigo agora Deus sabe por que esse músculo que a gente tem que eles tiraram ela não tem nada desse músculo ah entendi esse é que eles tiraram para tentar fazer então eu ia perder todo o movimento das minhas costas ali os médicos vieram falar comigo começou todo eu não conseguia eu desaprendi a engolir eu estava com sonda o médico falou Thalita conversa com nós e eu estava com uma voz muito grossa muito fraca e eu disse para ele eu falo se vocês me trouxerem um danone cadê um negociadinho eles falaram chamem a famóloga chamem todo mundo que tem que estar junto mas vamos fazer se eu queria falar só que para eles ainda era impossível eu comer eu só que para vocês terem noção eu tinha noção que eu só conseguiria beber algo e não comer algo e ele falou um danone e eu falei sim e um suco natural de laranja eles contaram depois para o pai pela ousadia eles falaram ah aqui no hospital só tem de de caixinha e eu falei não eu quero um um integralzinho gente Deus me deu uma oportunidade de vida vocês acham que eu não gostei exigente trouxeram trouxeram o danone arrumaram o suco natural de de laranja eles me deram um tubinho assim de água acho que com 20 miligramas 20 miligramas Thalita tu toma as gotinhas e e vai eu apertei porque eu estava com muita sede eu apertei e engoli ficaram e eu pedi mais eles me deram um copinho daqueles de café de água tomei falei eu estou com muita sede eles me deram um copo maior bebi toda a água eu falei eu estou eles foram com calma eu estou conseguindo engolir eles falaram como eles viram a minha ousadia em tudo que estava acontecendo que era fora do normal eles falaram Thalita tu consegue sair da cama se a gente te tirar eu falei é claro o que é impossível para Deus o que é impossível para Deus é claro com todos eu estava gente eu estava com não sei quantos aparelhos no meu corpo eu estava com sonda eu estava com drenos eu estava né me colocaram na poltrona sentei fiquei na poltrona eles me amarraram né para a fonóloga tentar me dar o Danone eu acabei com o Danone tomei o suco cansei eu falei eu quero voltar para a cama voltei para a cama meu pai eles não ligaram para o meu pai falando que eu tinha acordado voltado eu acho que eles tentaram mas era algo que meu pai tinha que ver sim pessoalmente ali sabe a partir dali eu comecei a conversar com o técnico que estava comigo e ele falou para mim Thalita eu vou cuidar de ti como se tu fosse a minha filha e ali a gente começou a conversar a conversar daí eu perguntei para ele que horas são dele é quase três horas eu falei então como eu escutava tudo que acontecia antes quando eu estava entubada eu sabia o horário que meu pai chegava eu falei então eu vou parar de conversar contigo porque quando meu papai chegar eu tenho muita coisa para conversar com ele e meu pai chegou e meu pai chegou e eu tento tudo aquilo que eu tentava falar pai eu estou aqui quando ele chegou na porta do quarto eu falei papai e meu pai correu Deus imagina é que Deus é merecedor de toda honra e toda glória aí entre tantas coisas tristes que a gente teve nesse decorrer pensa num dia feliz pensa num dia de gratidão a Deus porque assim quando eu entrei no quarto que eu ouvia a voz dela eu não cabia dentro de mim mais de tanta alegria e agradecimento Deus é tremendo uma variável de um dia para o outro é inexplicável não tinha como explicar não haveria nenhum procedimento que pudesse no outro dia meu pai veio daí ele minha mãe estava no hospital mas ela não ia subir para me ver porque eles não sabiam o que estava acontecendo e o pai me deu o celular na mão liguei por mim chamada minha mãe de sombra e tudo ainda e eu mãe eu estou falando estou conversando e na mesma hora eles liberaram minha mãe para subir foi algo assim que eu ainda não consigo explicar para vocês sabe mandei um vídeo para os meus irmãos que também estavam meu pai foi embora tinha horário né no outro dia de manhã eu acordei parece que nada tivesse acontecido ele explicava de um dia para o outro parece que ela não passou por nada disso amanheceu no outro dia eu já arrumei na cama eu falei que horas veio o café daí estava assim sabe foi tudo muito rápido chamaram fisioterapeuta chamaram a fonóloga de novo para me trazer um pão chamaram a recriação porque eles não estavam acreditando que eu estava me mexendo que eu estava para ver como estava meu é e a tua clareza de pensamento estava tudo certo estava mais certo do que eu já era melhorou um pouco ali ficou bom ali veio a moça me deu para te dar noção um ambiente de UTI se transformou em um ambiente de glória para vocês terem noção tem um vídeo meu que eu estou mandando um um vídeo para o meu irmão mais novo e atrás estão indo da Gabriela Rocha numa UTI então ali virou um ambiente assim glorificado sabe glorificado tudo que as enfermeiras vinham fazer eu não conseguia falar com elas sem falar primeiramente de Jesus então naquele dia eles foram me testaram eles Thalita tu vai ter alta da UTI não a gente não tem o que tu está fazendo aqui ok fui para a UTI fui sair da UTI fui para o quarto meu pai também não eles não meu pai não sabia foi para o quarto quando eu cheguei no quarto eles abriram as outras cortinas que tinha mais dois pacientes eles falaram gente o seguinte Thalita passou por tanta tanta coisa ela está aqui porém ela pegou uma bactéria multiresistente então é uma bactéria transmitível não cheguei perto dela não não tenho contato com ela só quem vai ter contato com ela vai ser a gente porque a gente vai colocar as roupas adequadas e eles colocavam e eu não estava entendendo né até então o que estava acontecendo fiquei ali fiquei esperando meu pai e o médico subiu ele falou Thalita que bom que tu saiu da UTI só que teu enxerto morreu ele disse tá bom ele disse tu vai ter que ir para o bloco cirúrgico agora três horas meu pai chegava três horas era meu procedimento cirúrgico eu falei para ele Gustavo só espera meu pai chegar por favor ele falou sim com certeza e meu pai chegou no mesmo momento que ele viu que eu ganhei alta da UTI que ele né eu falei pai meu enxerto morreu tô indo para o bloco cirúrgico ali eu acho que ele não teve tempo de pensar em nada porque ele teve que ir lá falar com meus irmãos depois embora a hora que eu ia para um procedimento cirúrgico e foi para o procedimento cirúrgico voltei e fui para o isolamento por conta da bactéria ali começou mais um momento difícil só que daí difícil só que conhecendo Deus confiando em Deus e não tendo perguntas para Deus questionamentos para Deus eu sabia que eu ia ter que amputar a perna sabia que não ia ter mais o que fazer porque eu fui até onde Deus permitiu eu passar sabe então eu entreguei para ele tudo ele me deu em sonho a minha amputação ainda lá no isolamento que seria onde foi exatamente onde foi a minha amputação ele me mostrou ele me mostrou para minha mãe o sonho que minha mãe ainda não tinha entendido mas depois ela entendeu então eu fui falando devagarinho para cada para cada um assim eu falei para o Gustavo Gustavo eu vou falar com a minha família mas eu vou falar no tempo que Deus permitir no momento que eu achava mais conveniente né a primeira pessoa que ficou sabendo foi a Vitória que ela ficava comigo direto assim depois eu falei para o meu pai que eu acho que você ainda tinha esperança né pai cara na verdade assim o dia que voltando lá no comecinho no dia do acidente no dia do acidente eu conversei com meu filho esse o que ela falou mais novo e eu despedi o cara é digo o Keny eu chamo de Keny e o Catalita vai ter que amputar a perna cara e daí eu disse assim eu perdi eu tenho muito medo eu tenho muito medo por quê? porque eu sempre confiei muito em Deus eu sempre acreditei todas as minhas coisas nas mãos de Deus e eu despedi eu tenho muito medo da situação mas por mim não por Deus eu tenho muito medo de entrar na situação e sair decepcionado com Deus e realmente eu tinha muito medo e pra te ver como é o trabalhar de Deus cara que eu entrei nessa situação com todo esse medo e graças a Deus sair muito mais encorajado consciente que Deus me ensinou assim ó muita mas muita coisa eu aprendi nesse processo assim que que muita coisa tão além das nossas forças e das nossas mãos e de novo não funciona do nosso jeito né não é no nosso tempo não é do jeito que a gente quer mas sim no tempo e o jeito de Deus aí eu contei pro meu pai pra todas as pessoas que eu tava contando eu falava fiquem só pra vocês que é um momento muito delicado é uma decisão que vai mudar totalmente a minha vida já tá mudando na minha cabeça contei pros meus irmãos contei pro Misael contei pro pro Kenny eles falaram a gente tá contigo em qualquer coisa e eu Deus e agora como eu conto pra minha mãe me ajuda e ali foi acho que 3, 4 dias orando minha mãe vinha me visitar Deus falava ainda não é hora ainda não é hora até que chegou o dia que ela veio e eu falei agora eu posso agora é a hora sim agora é a hora falei mãe lembra da Beca Costa mulher de Deus uma guria perfeita linda ministério maravilhoso Deus não desamparou ela e ela não abandonou a Deus e eu vou amplitar minha perna como toda mãe ela chorou com certeza teve medo com certeza porque a gente não saberia o que vinha depois disso e realmente a gente não sabia mas era a única coisa que eu tinha que fazer e tipo assim minha mãe sabe o que é tu ver Deus preparando uma pessoa que eu sabia que reagiria de uma forma totalmente diferente ali ela foi a pessoa que me deu a verdadeira segurança pode fazer o procedimento sabe falei pro pro Gustavo pode marcar minha amputação passei por uns últimos dias antes da amputação muito difícil junto com meu pai gente fiquei teve dias que eu fiquei de 48 horas em jejum mas coisas assim que meu pai via eu sofrendo que ele já não aguentava mais sabe ainda tava marcar minha cirurgia da amputação de manhã veio o médico e ele disse talita eu já tô cirurgia eu trouxe papel pra te ensinar porém a tua infecção subiu pra metade da tua coxa então a tua amputação vai ter que ser da metade da coxa pra baixo ele disse tá assinei o papel ele levou eu falei meu pai ficou quieto em todo momento eu falei em pensamento não Deus me mostrou em sonho como seria minha amputação como como eu ficaria ele me mostrou tranquila tranquilas foi pra cirurgia foi pra amputação cheguei na na cirurgia assim radiante elas falavam que essa queria tá vindo fazer uma amputação ela tá sim eu falei que Jesus use as mãos de vocês que Deus abençoe a equipe de vocês e que ele faça o querer dele ainda com o ferro ali foi a última dor com a perna que eu senti a anestesia não pegou em mim eles começaram a desmontar o ferro a anestesia não tava pegando até que chegou um momento que eu disse parem eu não aguento não não aguento mais essa dor até que eles tiveram que fazer outra outra anestesia ali foi a última dor que eu tive com a perna quando eu acordei eles ainda tava fazendo o procedimento eu acordei daí eu acordei cantando pai nosso os céus e eles escutando e daí veio uma era a mulher que fazia anestesia né ela pegou o telefone colocou ele tava terminando o procedimento colocou o telefone do meu lado com aquele tua voz então eu tava vivendo algo tipo assim sim um cutão um cutão é fora acabou a cirurgia ela tava fazendo carinho em mim assim e eu falei pra ela onde foi minha cirurgia ela começou a rir porque todo mundo sabia que a minha cirurgia tinha que ser da coxa pra baixo e ela começou a rir e disse olha daí quando eu levantei o lençol exatamente onde Deus tinha me mostrado então não nada é impossível pra Deus nada é impossível pra Deus eu não sei se tem um tempo vai mais um pouco porque tem história bom bom fui tirei a perna né começou um outro processo meu pai sempre comigo nas nas cirurgias né eu tinha muito medo ali Deus me fez forte pra fazer minha família forte e eu sabia que chegaria um momento que Deus teria que fazer eles forte pra me fazer forte voltei do bloco cirúrgico sem bactéria zero fui pro quarto e quando eles amputam alguma parte do corpo eles dão uma anestesia local e quando essa anestesia passa a gente tem a dor neuropática que é a dor do membro que tu sente teu membro como se ele estivesse ali eu passei meio ano sentindo uma dor crônica essa dor ainda não passou eu ainda sinto mas nada se compara ao que eu senti quando a anestesia passou meu pai ficava em pé comigo lá nesse primeiro dia segurando minha mão e eu gritava eu suplicava eu não entendia tirou minha perna a dor já que tem ido embora sabe essa parte ninguém me contou o que que tá acontecendo e eu gritava gente eu gritava de dor eu gritava tanto que chegou um momento que meu pai sentou na poltrona e eu imagino eu tava orando suplicando pra Deus e Deus voltou a minha memória e disse lembra do dia que tu tava no hospital geral que eu mandei o pastor o Leandro ah não não era o Leandro ele teve também o pastor eu confundi com a tua história o pai da Kathleen que era do pastor minha memória que da missão da última hora o que faz parte lá com o pastor Rafael Schmidt na congregação o pastor Jair Jair Oliveira ah tá Jair Jair ele foi orar por mim lá no hospital geral só que a oração dele foi assim impactante e eu fui entender depois da amputação ele falou pra mim filha a todo momento que tu sentir dor a dor que tu não aguenta mais tu vai fazer o que eu te mandei que é louvar o meu mano e naquele momento eu comecei a cantar comecei a cantar vários hinos vários hinos que vinham na minha cabeça eu comecei a cantar até que eu peguei no sono ali foi onde eu consegui dormir e descansar um pouco eu amputei minha perna no dia 7 de novembro dia 9 de novembro eu amputei 21 anos no hospital sem minha família eu ficava pensando mais um aniversário e eu sem minha família será tanta dor num gente todo mundo do hospital ficava pasmo porque chegou pessoas chegou tava eu muito bem arrumada tava pessoas chegou salgados chegou torta chegou as técnicas participando na festa de 21 anos meu próprio médico Gustavo participando comendo um bolinho ali eu ficava meu Deus sabe e naquele dia em nenhum momento senti dor no dia 9 então Deus me permitiu passar meu aniversário feliz com a minha família presente foco né tipo mudou o foco sim mudou o foco deixa só desculpa tu ainda tava em Porto Alegre ainda tava em Porto Alegre e o médico que te atendeu no hospital geral era outro era outro o nome só que esse o Gustavo ele era o plástico que tava me acompanhando desde quando eu cheguei era o como é que eu te dizer o que tava comandando tudo ali sabe tudo o cara vai assim que tu olha pra ele falar esse aí de Deus não tem não tem deixa eu lembrar o que que eu tava falando da festa é da festa meu aniversário passei pelo meu aniversário ganhei presente do hospital ganhei ganhei tipo assim foi foi surreal o que aconteceu aí passou meu aniversário todo mundo foi embora agora deixa eu contar um detalhe abre parênteses sabe a Raquel estamos curiosos quando eu tava na ah Thalita por que que tu teve uma bactéria multiresistente por que que tu teve que ficar em isolamento pra gente ver a Raquel a Raquel foi exatamente pro mesmo hospital que eu pro mesmo bloco bloco que eu meu pai passou por ela ela falou oi meu pai oi passou quando voltou tu não tá me reconhecendo aí meu pai olha Raquel gente algo assim olha aqui você não tem noção algo inexplicável algo o agir de Deus ele é lindo porque nesse dia que ela que a gente orou por ela e tal sempre falou que ela tava da cor desse tava da cor da caixa ela ia pra UTI porque a cirurgia dela tinha dado errado então os médicos disseram que ela ia pra fazer um procedimento e uma tentativa aí ela me olhava bastante assim eu perguntei pra ela Raquel tu quer falar alguma coisa eu disse quero Deus o que que você quer falar tu quer uma oração eu disse quero tu quer aceitar Jesus Raquel quero então leve Jesus no teu bloco cirúrgico pronto simples assim aí o que acontece aí que o Matalita falou rapaz a gente não ouviu mais falar da Raquel e eu fiquei pensando minha rapaz eu orei a mulher morreu e a gente perguntava e eles tinham certeza ninguém sabia dela sabe aí nesse dia lá o Matalita falando eu passei duas vezes por ela ela me cumprimentou aí eu cumprimentei o cabeça cheia de coisa né não e ela também reconheceu eu não reconheci ela daí por fim daí ela disse pra mim não eu eu tô no hospital aqui agora eu vim porque eu venho fazer um procedimento aqui toda semana eles conseguiram engajar ela no hospital de lá pra fazer o tratamento dela e tudo ela disse não mas aquele dia em diante eu saí do hospital e agora eu vim aqui fazer o tratamento aqui o restaurante o negócio é ela não caminhava ela uma nova criatura uma nova pessoa acho que ela pesava uns 20 quilos no hospital outro sim Gilson né isso cara quando a gente tava lá no hospital geral até no dia que teve o pastor Jair né Jair orando teve o pastor Leandro também e um dia a enfermeira conversando comigo dela disse pra mim tu sabe que esse pessoal da igreja fazia tempo que não vinha no hospital orar mais digo sério dizer ela sério as pessoas sentem falta aqui dentro dos crentes aqui dentro orando por eles digo o cara que desculpa gente fica tranquilo digo que coisa incrível né digo as pessoas o nós os evangélicos né tipo uma uma coisa assim pra você um desleche né sim e responsabilidade e responsabilidade cara quanta gente assim ó a Thalita citou algumas coisas algumas questões mas quanta gente sabe assim necessitada quantas pessoas que você conversava pessoas sem esperança sem a gente não tem um número de pessoas pra falar pra vocês que passaram pela nossa vida e que a gente falou de Jesus e que a gente deu uma nova direção sabe até onde mesmo eu ainda não tinha direção sabe então Deus usou conforme ele quis sim voltando lá pro depois do meu aniversário eu disse Deus passei por tudo eu eu quero ir embora eu quero a minha família eu quero eu quero fazer o que tu tem pra fazer na minha vida aí chegou minha mãe lá no hospital com Vinícius meu amigo e com a Adriana uma amiga nossa foram de carro levaram minha mãe e eu tinha pedido uma camiseta de aniversário pra minha cunhada que que tá escrito pra mim o viver é Cristo que era uma camiseta que pra mim ia ser muito significativa e eu tinha mandado no grupo ó gente quando eu ganhar alta eu vou usar essa camiseta e ela me deu a camiseta de aniversário a Verônica e eu acordei na acho que era uma segunda-feira se não me engano acordei e eu falei Vi eu quero tomar um banho quero lavar meus cabelos quero quero me arrumar e eu quero usar tal roupa né me arrumei fiz chapinha no banheiro fiz caixas no meu cabelo me arrumei tudo botei a camiseta tem foto minha no Instagram desse dia eu falei pra ela hoje eu vou embora hoje eu vou embora eu falei pro Deus Deus se eu for embora hoje era segunda-feira agora eu lembrei que era segunda-feira se eu for embora hoje quinta-feira eu vou estar na tua casa testemunhando que estou fazendo a minha vida aí chegou meu psicólogo que não era pra ele me falar nada mas disse Thalita eu vim te dar tchau porque no teu prontuário tem escrito que tu vai ter alta e agora tu conversou e deu um spoiler eu disse ah não te preocupa eu já sabia pode me dar tchau que eu vou ter alta eu falei pra ele pode me dar tchau que eu vou ter alta aí minha mãe veio subiu conversou um pouco comigo desceu não falei em nenhum momento que eu ia possivelmente podia ganhar alta né a Adriana subiu veio o Vinic subiu e ficou comigo lá conversando chegou a fisioterapeuta que ia fazer ia começar a fazer treinos comigo com um andador que eu não tinha feito ainda e junto chegou o médico e bem na hora o médico disse assim bah chegou na hora exata e até então eu não conseguia levantar da cama eu levantava da cama e eu passava mal o médico falou Thalita se tu caminhar daqui da porta até a outra porta pode ir pra casa tu vai ganhar alta deixa comigo quase seis meses sem casa eu falei gente eu tô meio ano sem caminhar né o que que vai ser fui passei da porta voltei e eu disse tá em minha alta dele sabe quando os médicos falam tá é é quase impossível ela fazer isso fiz ele falou tá mas é o seguinte tua alta tá quase pronta só que agora tua família vai ter que fazer uma coisa que é eu vou te receitar morfina e isso não acontece eles receitam morfina pra te tomar em casa sim não existe eu vou te receitar morfina agavapentina que são medicações que daqui não pode sair se isso acontecer tu vai ganhar alta eu falei tá bom aguardo minha minha alta eu falei pra ele a Vitória chamou minha mãe foi no laboratório com a minha mãe foi lá na farmácia Vitória voltou com com as medicações até então elas não sabiam que eu ia ganhar alta voltou com as morfina com o meu ass e eu falei pra ele tá aí era o que faltava tudo certo e minha alta ele falou tô assinando não tem mais o que assinar a minha alta e eu tinha falado pra Deus também Deus eu nunca mais quero entrar dentro de uma ambulância pra mim era algo sim horrível sabe horrível e daí eu falei pra ele doutor Pedro posso ir de carro embora ele me olhou e eu olhei pra ele e ele disse pode pode ir de carro embora meu pai não sabia que eu ia ganhar alta ele ele ansiava por isso né pai a Adriana arrumou minhas coisas minha mãe não sabia que eu ia ganhar alta até então eu falei só pra Vi falei Vi eu tô ganhando alta arruma minhas coisas que nós vamos pra casa aí arrumaram e tal daí eu tirei o catéter né daí tive que ficar mais um tempo ali mas fomos eu acho que a gente chegou em casa era quase 10 horas né daí o Vini estacionou o carro do outro lado da rua da minha casa com o lado do motorista virado pra minha casa daí meu pai foi né tipo eles iam lá levar minha mãe meu pai foi cumprimentou o Vini eu tava na frente junto com o Vini cumprimentou o Vini mas ele não me enxergou eu tava assim cumprimentou o Vini e tudo mais e eu disse oi tem uma cadeira de rodas pra mim aí meu pai me olhou e eu disse Vini desce do carro e segura meu pai gente ali ficou branco tipo assim sem reação ele falou tu quer me matar do coração guria tipo assim uma loucura uma loucura foi pra casa aí ali começou mais uma luta gente dores a gente ficou sete dias e sete noites sem dormir a gente eu digo eu, meu pai minha mãe e a Vitória sete dias e sete noites sem dormir até que a gente marcou uma consulta lá no clínicas porque até então eu teria que ser internada de novo e no caminho eu disse pro Vini Vini coloca tal louvor pra mim no carro ele falou tá e ali eu comecei a orar em voz baixa em pensamento eu disse Senhor meio ano no hospital o Senhor cuidou de mim em todas as áreas eu sei que o Senhor pode usar os médicos porque tu já provou que tu é médico dos médicos e pode tirar essa dor de mim isso de mim nesse alar de dedos cheguei no hospital fui me encaminharam passei pelas equipes médicas me avaliaram tudo mais me colocaram na morfina de novo me internaram só que era outro tipo de internação fiquei na morfina fiquei o dia inteiro lá sabe quando tá muito tranquila eu tava assim muito tranquila conversando com as pessoas que estavam ali chegou um homem que eu nunca tinha visto na minha vida nunca tinha visto em todo procedimento ali toda internação eu nunca tinha visto ele nem mesmo na avaliação ele disse Olá Thalita eu não sei o nome dele não sei ele disse as minhas indicações mudaram pra isso isso e isso a gente ia te internar mas a gente não vai te internar voltei pra casa quando eu cheguei em casa a partir dali eu comecei a dormir você soa a dor gente eu comecei a fazer campanhas pra que ela dar valores pra minha prótese eu comecei a fazer toalhinhas tipo assim sabe o que é tu sentar num lugar cheio de coisas pra te fazer e tu esquecer fazia 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 e vinha comendo vinha comendo até que chegou um momento que o meu testemunho que não foi contado por mim mas tipo de uma história que eu contei pra alguém viralizou chegou a mais de 2 milhões de pessoas chegaram pessoas e mim assim olha de todo lugar que vocês não tem noção que pediam pra eu orar por eles que pediam pra eu gente foi coisa assim ó loucura sabe de tanto que chegou assim e eu falei Deus é isso que tu quer comigo foi por isso que tu quis assim dessa forma amém comecei a testemunhar nas igrejas ainda sem a prótese e eu falava gente eu sou um milagre e muitos vão me perguntar tá por que que tu não amputou a tua perna lá no começo então por que que tu passou por que que tu teve que passar por tanta dor pra te no final perder a tua perna simples eu precisava passar por um processo eu precisava passar por uma dor eu precisava ter uma intimidade com Deus eu precisava conhecer pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida pra entender o que é sentir sabe tu sentir a dor da pessoa que sim a empatia a empatia e eu falo todas as vezes quando eu cheguei lá no clínicas a minha perna tava toda enfaixadinha e as técnicas não sabiam o que eu tinha não sabiam o que que eu tinha e quando elas olhavam ah imaginavam que eu tinha quebrado que eu tinha né e era isso eu ia precisar pra um procedimento e era isso só que não por dentro eu sentia muita dor e uma das lições que eu aprendi nisso tudo é enxergar a tua dor por dentro antes de de ver o que que tu tem por fora quando eu te perguntei como tava teu filho por fora tu poderia me mostrar tá tudo bem tá tudo tranquilo mas tu me mostrou a tua dor por dentro e hoje eu consigo entender o que que eu não consigo entender como mãe mas eu consigo entender como pessoa que confia em Deus que acredita em Deus e que não abandona Deus e continua confiando em Jesus porque no final eu sei que ele vai dar vitória já deu Deus é fiel eu acompanho eu acompanho vocês e e sim quem passa por isso imagina a dor um do outro sabe e quando eu te perguntei eu te perguntei pra te me falar mesmo porque quando tu me fala que eu não sei sabe eu não sei o que que o porquê a dor dele eu não consigo fazer nada por ele a gente passou por isso meu pai não conseguia fazer nada por mim só que o Deus que a gente prega o Deus que o Dilson prega que usa tremendamente é o Deus que faz milagres é verdade é o Deus que hoje teu filho tá tendo que ter refeições regradas tu vocês tão tendo um processo difícil com ele só que vocês conhecem alguém que não abandona vocês conhecem alguém que o filho de vocês podem tá passando dor podem mas não tá sozinho sabe e é o que eu sempre falo quando eu acordo de manhã todos os dias o que me faz levantar da cama e ter forças pra ah tem que colocar minha prótese tem que passar por dor Jesus todos os dias é ele quem pega na minha mão e começa meu dia caminhando com ele então é isso que eu falo pra vocês eu fico eu fico muito feliz sabe de tá aqui de conhecer vocês há muito tempo que isso e e poder passar esse meu testemunho como talvez um consolo sabe que as vezes a gente é cristão a gente confia em Deus só que tem momentos que a gente é frágil sim a gente não aguenta ver alguém tendo dor sabe então sim vocês estão passando por esse processo e vocês são referência e o processo tem dor tem dor e e Deus tá honrando vocês Deus tá o que vocês estão fazendo o que vocês estão abrindo a vida de vocês assim pra pessoas contar histórias gente a história de vocês vai muito longe daqui um dia vai ser os pequenos aqui dando entrevista pra vocês entende então o que eu tenho pra falar pra todo mundo que tá escutando é que Deus faz milagres eu sou testemunha dele eu continuo vivendo milagres todos os dias porque não parou não para a guerra não parou sim sabe tive momentos tô tendo ainda momentos muito difíceis na minha vida depressão é uma coisa que quando vem tem pra te desestabilizar e por que que eu tô aqui hoje por Deus né não deu certo aquelas vezes que a gente marcou de fazer o podcast e eu sabia o porquê porque eu não tinha condições sabe passei por coisas assim passei bom eu tô psicóloga eu passei por crises que eu não sabia sabe era uma dor que eu falei pro meu pai pai eu preferia voltar pro hospital sentir a dor física do que sentir a dor psicológica que eu tô sentindo aconteceu várias coisas a gente chegou numa a gente chegou numa época ali que eu não lembro que mês que foi do ano passado eu acho que eu e o Felipe não tinha noivado ainda que eu já não aguentava mais essa dor psicológica eu tava tomando todos os remédios com a Zipan tudo que tinha pra tomar Zipdem tudo pra me sedar e eu não conseguia dormir não conseguia minha cabeça não parava meu irmão e minha outra cunhada que eles casaram também foram morar em Kamakua naquele dia foi eu o pai e a mãe pra lá e eu fiquei a gente ficou passou um final de semana lá em nenhum momento eu fiquei em paz lá meu pai teve que sair comigo lá da casa pra pra ver se eu sabe e tem um momento que eu entrei dentro do carro sozinha e eu baixei a cabeça e disse Deus eu não aguento mais eu passei tudo que eu tinha pra passar no hospital eu passei por tanta dor eu perdi o membro do meu corpo eu contei meu testemunho pra tantas pessoas tantas pessoas foram impactadas com o meu testemunho eu continuo te adorando eu continuo pregando a tua palavra e essa dor não cessa e eu vou tirar minha vida eu falei pra Deus Deus porque eu não não aguento não chegou um ponto que eu não aguento mais eu não aguento mais ver minha mãe chorando por não saber o que fazer em meio a crises não aguento e eu falei se até amanhã o senhor não mudar isso na minha vida eu vou tirar minha vida e chegou o momento de nós ir embora e meu pai é uma pessoa que ele nunca para imposto na viagem nunca e eu disse ai Deus essa angústia não passa de mim o senhor não não tá fazendo nada então eu vou tirar minha vida eu ia me atirar do carro eu tava no banco de trás e no momento que eu fui abrir a porta meu pai jogou o carro pro primeiro posto bem na hora eu não capai imposto eu disse ele saiu não sei o que ele foi fazer eu disse Deus me dá uma luz eu não sei eu não sei eu tô sofrendo eu não quero mais sentir isso então não adianta eu vou tirar minha vida e mais uma vez a gente voltou pra estrada eu cheguei a abrir a porta do carro meu pai jogou o carro pro segundo posto que a gente passou ali eu disse Deus faz o que tu quer porque só me ajuda a entender a controlar meus sentimentos a não sentir mais essa dor psicológica a não ser dependente mais de de remédios de sedação de esperar a noite chegar pra eu poder descansar sabe só que eu pedi pra ele e depois disso mudou as coisas foram mudando Felipe a gente noivou que era uma coisa quase que impossível naquele momento a gente planejou o nosso casamento a gente casou e eu digo o casamento família é uma benção né minhas medicações foram diminuindo estão diminuindo eu ainda tô em tratamento né com certeza mas a minha medica me deu dois anos de tratamento pra depressão com com azepam com lítio com com várias medicações me deu dois anos com um mês eu consegui desmamar quase 100% das medicações mais pesadas que coisa boa mais uma vez eu digo Deus faz milagres glória a Deus Deus faz milagres e e eu vivo milagres meu Deus e eu prego milagres eu canto milagres e e é isso que eu quero que é isso que eu quero transmitir pras pessoas não sou eu não sou eu eu não sou nada quem faz isso tudo aqui é Jesus é Deus lindo lindo demais e que episódio hein lindo lindo poxa a gente não tem nem o que dizer nem o que dizer Thalita pra nós pra nós a gente é virava noite é mas deixa as redes sociais e o pessoal te encontrar enfim é deixa aí deixa aí gente minhas redes sociais no Instagram assim a minha memória ainda não voltou é Thalita com dois L's underline emily21 Instagram por lá vocês vão conhecer sim conseguem entrar em contato ver minhas fotos entrar em contato comigo que Deus abençoe a vida de cada um que tá participando que tá acompanhando os episódios desse VidaCast é que transforma vidas que a gente conseguiu acompanhar vidas que a gente admirava e a gente esperava episódios contados por eles Samuel Quintana Alexandre Alexandre gente Gabriel Lemes muita coisa boa sabe pessoas que que a gente conhece de vista tem pessoas que a gente conhece de vista que a gente não conhece o que tem por dentro como eu falei conhecia do Quintana porque a gente congregava junto conhecia do Alexandre porque ele Deus uniu a gente ali então eu nossa tenho certeza que isso vai mudar e tá mudando vidas e vidas já deixa deixa tem uma prima minha prima comadre Dinda tudo junto ela é aqui de Parobé tá ela descobriu um câncer na garganta Sibeli amor da minha vida beijão pra ti tem um testemunho impactante amém teve um câncer na garganta desenganada tá aí só isso que eu vou falar porque vocês o resto nós vamos atrás bem Samuel obrigado obrigado pai que também tá com a gente que Deus abençoe a gente é que agradece Deus preparou esse momento aí muito especial a gente por conhecer pessoas como vocês pessoalmente a gente ouvia muito falar e também agradecer a Deus por conceder abrir esse canal através de vocês que isso leva a palavra de Deus leva a incentivo a N pessoas então só gratidão só gratidão gratidão mesmo Jandira amor da minha vida Oi Jandira Deus abençoe Deus abençoe sua vida ela é os manos também os irmãos Misael Misael Keniel 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 o Keniel deixou uma pergunta Keniel deixou uma pergunta ali também a gente vai entrevistar Gilson Gilson agora 2020 que ano a gente tá? 24 meu Deus 2023 teve campanha do Agape Keniel Keniel entrou em contato com você mas não conseguiu agenda com você esse ano o Keniel quer saber se Gilson Gomes estará na campanha do Agape deixa eu me lembrar deixa eu me lembrar não lembro não lembro a minha agenda eu só coloco Novo Hamburgo Canudos não lembro deixamos a pergunta Gilson vai responder pro Keniel respondo direto pra ele não lembro mesmo gente se não eu respondia mas gente Deus abençoe vocês acho que tem certo eu vou falar os teus agradecimentos aí o que a gente vai dizer depois dessa história não tem o que falar só agradecer é só agradecer realmente tá leitado meu Deus do céu nossa fé realmente é eu acho que a gente não pode medir né mas assim esse foi me marcou tá incendiando aqui por dentro a minha fé foi renovado obrigada pessoal Deus abençoe Matheus obrigado por toda a parte técnica Rede Osana Deus abençoe o nosso querido Silvano é gente então você que acompanhou aí esse esse material é nos acompanha nós vamos estar liberando muito material e nos próximos próximas semanas desse episódio vamos também com material ali no Instagram da Thalita também né divide essa história é procura também lá no TikTok nós vamos liberar muito material no TikTok também o TikTok tem um engajamento bom uma ferramenta e nós precisamos fazer conhecida a história da Thalita já é bem muito conhecida mas no que depender de nós e de você que tá aí ouvindo nós vamos espalhar esse testemunho e gerar esperança na vida de muita gente fazer o nome de Jesus conhecido através da vida da Thalita Deus abençoe um abraço e até a próxima um abraço Tchau 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 Tchau